A TV Canindé se encontra aqui na Secretaria da Paróquia de São Francisco, onde nós conversamos com o Frei Edson a respeito da chegada da Semana da Misericórdia que culmina então o domingo com a festa, correto? Frei, boa tarde. Como está a programação então para esta semana? Terminado a Semana Santa, nós agora vamos nos preparar para o Domingo da Misericórdia Divina. Por isso, desde o ano passado, que nós fazemos a Semana da Misericórdia. De hoje até sábado, a gente faz toda essa preparação em vista do Domingo da Misericórdia Divina. Então são orações, celebrações que nós vamos fazer na Igreja do Monte, a Igreja do Cristo Rei, onde já há o costume de se rezar o texto da Misericórdia às três horas da tarde. Então nós vamos fazer essa Semana da Misericórdia, a partir de hoje até sábado, no horário das três horas, o texto da Misericórdia com a adoração ao Santíssimo Sacramento. E às seis da tarde nós teremos missa durante esta semana lá na Igreja do Cristo Rei, na Igreja do Monte. E a gente convida os paroquianos, aqueles que quiserem e puderem ir, participar desta Semana da Misericórdia, cada vez mais encher da graça de Deus e da misericórdia que o Senhor quer nos dar. Como funcionaram as medidas para os fiéis, então, que resolverem participar deste momento? Não vai ter medida de público, o uso de máscara vai ser liberado? Como é que vai funcionar? É, segundo as normas sanitárias, já não é necessária a questão do uso de máscara, mas os protocolos continuam. E na Igreja é aquela questão opcional, segundo o que o arcebispo já falou. A gente segue as normas sanitárias do Estado, mas havendo ainda toda uma prevenção e o uso de máscara, ele se torna opcional. Mas os protocolos, o álcool gel, continuam todos esses protocolos para a gente se livrar dessa pandemia. Então, no mais, Frei Edson, nós agradecemos as informações passadas pelo Senhor. Você, então, vai estar a programação para esta semana de fé para você, devoto. A programação está aí para culminar, então, no domingo, com este momento especial para, então, os devotos. Diretamente aqui da Secretaria da Paróquia de São Francisco, João Lucas retornando para os estúdios.